Fui uma noite atribulada, eu pensei que estava em alto barco. Estou com uma boia aqui, próprio sem autobus, para arranjar uma boia para dormir. De resto, o Sr. Diretor Deportivo já está a rédea. Vamos aqui para ver a esclata. Goods, Mornings, Charles. Está um vento do caralho, o que não é muito favorável para a prática. Os problemas... Os gays. Por que não vamos unidos? Como é que é pessoal? Os vídeos do Eto que estão aí a ver em casa. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma corrida. E o Torres ontem tinha muita pressa e agora estamos à espera dele. Está aí? Está dentro do teu quarto? Já estou. Cuidado. Estamos a andar, é? Deu-te três mortais, mas não caiu. Agora nós aí estamos. Bem, parece que está mesmo muita gelo. Está na prova. Eica, merda, man. Está a chover, é? Estás aí com a cobreguilha aberta? Não tem cobreguilha! Já lhe disseram isso para três vezes hoje. Parece que o Torres, o Davi, o João e o Rui não conseguiram pagar a inscrição. Nós pensávamos que dava para pagar aqui na prova. E já estão aqui a haver uns problemas, mas eles têm que correr. Ei, não me acredito nisto. Não nos está a deixar correr. Acontece que não estão a deixá-los correr, não aprovam a inscrição deles. E assim é fadido. Estamos a ver se resolvemos, a ver se eles conseguem correr na mesa. Vós, tendes que correr. Não dá, Pedro. A realidade é esta, neste momento. Pronto, já estou. Olha, já estou. Até já desanimei. Já nem me apetece correr. Aqui em cima está a subir, não há mais. Vou só fazer aquilo que é a semeão. Vamos lá, estás ready? Vamos devagar. Agora, a gordinha direita, mantenha a esquerda a abrir. Onde estás colocadinho? O que hará? Direita. A fechar agora. Fazer um mini-scrubble, o que hará? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Olha que melasgote. Vim-ba. Opa, parece que shot-gain. Vim-ba. Segura, segura, segura. Anda lá, freitinhas. Pedrosa. Passa-lhe ali à frente. Anda lá. E é, boy. E é, Chris. Anda com ela. Oh, Guida, tudo é isso? Vai buscar. Vai. E é, bora. E é. Parece que vai ver a MX. Olha, Beto. Beto, Beto, tô aqui, Beto. Tô aqui, Beto. Faz a tua passagem pro vídeo. Que a puta de ma- Cá está, meu menino. Como eu te ensinei, que era... Anda, Kiko. Que a puta de ma- Que a puta de ma- Oh, Kiko. Oh, e para. Ihhhh. Oh! 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 Perdi a tração! Pronto, agora vêm uma fila de povos. Bora! Eles vão para eles. Anda, Ben! Olha que tens minha mina lá e baste à sua espera! Pedala, pedala! Boa! Que máquina! Então, como é que está a pista? Incrível! Queres fazer agradecimento a quem? Queria mandar abraços para os meus familiares, amigos... Ou o Team Manager também? Manoel Ribeiro, não é? Manoel Ribeiro. Vou meter o Insta dele porque o rapaz não tem muitas fotos. Não tem muitas fotos mas o material é bom. Então, eu vou pôr o Insta dele sem saber quem é aquele. Sim, mas o povo depois vai lá aí também. Sem medo! Chega galera! Aqui abre bem! Aqui à direita! É mais baixo! A ponta aí vai! Corta tudo! Corta sempre! Corta sempre! Corta também tudo! Agora! Agora é para puxar! Olha o garante que eu nunca passei assim! Não tenhas medo! Chega lá! Faz encaixe daí! Lá para baixo! É que tem mais rápido! Não vou olhar! Está muito bravo! Não manda as curvas! Caga nisso! É de caminho fresco! Puta aí vai! Larga isso! Puta para a curva! Larga a travão! Está muito bem! 29! Pois é, mano! Infelizmente é oficial! Eles não vão correr! Nós temos a plena noção que... Pronto! A culpa foi nossa! Nossa! De eles! Porque nunca conseguiram pagar! Nem sei o que quer dizer acerca disso! A cena é que segundo os regulamentos... E eu ainda sei ler a... Segundo os regulamentos nós podemos correr! Há uma força maior que não nos deixa correr! É! E por isso vamos ficar fora desta! Esta coisa está engolida! A vida é difícil, meus amigos! Para todos! Não corre sempre tudo bem! Eu já estou com uma dúvida de cabeça! Eu fiz de advogado! E digo-te uma coisa! Eu ia ganhar o caso! Só que o juiz era corrupto! E deu a vitória ao adversário! Já está mesmo pelas costuras! Ele ao início falou bem! Com o interesse! Tem de saber lidar! Ele está mesmo! Mas tem de saber lidar! Chegou à beira dele e foi logo! Olha! E eles não podem correr! Porque é assim! Claro! E o gajo! Está bem! Estamos em Portugal! Tu é que mandas! Anda lá então! É mesmo falta de noção! O gajo ia falar lá... Lousada! E eu tipo... O que é que o cross tem a ver com o downhill? O broco! Há um gajo aqui! A trabalhar! De uma maneira ou de outra! Para ajudar o downhill a crescer! E é chato! Porque são merdas que acontecem! Já aos anos! E pronto! É o que é! Mas isto sempre foi assim! E pá! Um gajo! Olha! É lidar! Mas quando é para fazer a federação parecia bem! Ui! Vindo de cá! É óbvio que foi uma falha! Por nossa parte! Mas ó pá! Era simples resolver! Ministro! Boa tarde! Fala a Tânia! Boa tarde menina! Boa tarde! Olha! Esteve aí o Fernando a ver os aparelhos auditivos! Eu acho que até foi consigo! Ele disse que foi com uma menina! E ele... Eu digo-lhe uma coisa! Ele não sabe os preços ainda! Eu não sei se ele ouve mal ou se é burro! Nós olhe! Fomos na carrinha da junta de São Trocato! Fernando Torres! Ele esteve aí consigo! Para ver os aparelhos auditivos! Que eu já lhe ando a dizer ao tempo que ele ouve mal! E chega-me aqui! Não sabe nada! Eu não sei se ele ouve mal ou se é burro! Menina! Olha! Digam-me! Eu acho! Quero o número... Quero o número contribuinte! O número do telefone dele! Ih! Boa menina! Eu devo ter isso apontado no papel! Mas... Quando é que ele esteve cá? Esteve aí a semana passada! E eu até vou... Eu tive para lhe chamar um carro de praça! Mas depois conseguimos ir na carrinha da junta! O Sr. Presidente disse que dava o avalo! Porque também... Pronto! Tenha andado a levar pessoas para a vacinação e tudo! Mas foi para a audição ativa ou foi na mini-sons? Foi para a audição! Para a ouvido! Audição ativa! Certo! É que tem aqui duas empresas na mesma rua! Eu era para saber se foi nesta ou se foi na outra! Ah! E como é que... E diga... Prontos! Então eu vou ligar! E como é que diga a ouvido? Eu levo a H antes ou depois do O? Diga! Para escrever então para lá! Para pesquisar aqui! O H antes... Eu precisava era de saber o número do telefone do senhor! Pois também! Para ver se encontra a fila! Também eu! Ele não atende! Eu acho que ele não ouve o telefone que está de surdo! Oh menina! Olha! Diga-lhe uma coisa! Mas diga-me uma coisa! Tem o número do telefone aí dele? Devo ter que procurar nos papéis! Pronto! Procure e depois ligue-me para ver se eu consigo ajudar! Espera aí! Oh João! Diz-me! O telefone! É o número do Fernando! É o número do Fernando! Não é este! Não é este! Espera! Oh menina! Guarda só um bocadinho! Sim sim! Espera aí! Só um bocadinho! Houve um quarto! Fala mais alto que a menina não ouve! Está calado! Olha menina! Liga-me então com ele! Se fecha a bolsa ele tem dinheiro! Fala com ele! Está bem? Olha! Mas ele aqui não tem nada! Então é porque foi na outra loja! É! Foi na outra! Que é a Minisson! É na Avenida Margarida? Sim! Sim! É a Minisson! Eu vou ligar para a Minisson também! Está bem! Obrigada! Desculpe lá! Malta! Nós vimos já! Parece que a final a Rui vai correr! Ai não é! Mais uma vez! Eu quero dizer o Manel Ribeiro! Eu não sei se isso entrou água para o micro! Mas também entrou! Olha! É uma vida! Não é uma vida! Olha! Aqui é a Whip! Olha o que está aqui! Nós vamos lá atrás! Puxa! Parece nova! É para aí! E aí ó bro, nem sabe o que é que aconteceu, o Sérginho vai ter que descer single speed. Eu não sei se vós estás ouvir bem, que é provável ter entrado água no microfone. Só o lixo mano. Eu normalmente preocupo-me em arrumar o padóquio. Mas vejo que está funcionando. Oh vamos lá para o casino. Ó bro, a carrinha não é para ter medo de sujar. Ai não? Então dizias que eu assim não baixava os calções. Baixar os calções não custa nada. Mas parei. Não, depende para o que for. Estava-me até tilento hoje na pista pessoal. Mas olha, ao menos não me molhei muito para o tour. Também deixaste tempo debaixo da tenta. Já estamos aqui na residencial. Estamos ready? Vamos lá malta. Temos um casino onde gastar dinheiro, bora. Parece que o póker está a fechar, ninguém está a jogar. Tem que estar sempre com a câmara escondida. O Dabi já ganhou 10 euros, aqui é... Não, ganhou 6. Cash out. O que é que é? Mete 5 euros, ganha-se 5. E vai-se logo embora. O único gajo que ganha aqui é o dono do casino. O dono do casino ganha 6 euros. Eu acho que não vou falar quanto é que se perdeu aqui. Ah, sim. Nem quem é que perdeu, quer dizer? Perdeu 10 euros, faz de conta. Olha, eu só sei que a minha carteira ficou sempre no bolso. Foi o melhor que fiz. O Beto DH não apostou nada. Onde é que vamos jantar? Vê-se logo que só eu e o que é que vamos correr. Quando é para jantar aqui. Ontem estava tudo. Ai não, temos que comer saudável. Só comemos Burger King depois da prova. Já é depois da prova. Prova ao Cid. Arranca-me a saia. Bora, bora, bora. Vou mesmo mijar para o rio, bro. Ou não vale empurrar. Oh, bro. Abri o chocolate, caiu mal seu. Já não pôde comigo. É mesmo, bro. Este fim de semana. Entretanto, o João já foi embora também. Olha, para vocês verem, nós também passámos mal. Acontece. Olha, agora um deles vai cair, vai se foder todo. Não faz mal. Esquece, mas aí são merdas a correr mal. Eu só não posso pensar. Só me apetece apanhar uma borracheira para me esquecer disto. Tipo, pai, um mês desde a prova do Algarve a fazer sprint e a preparar esta comida. E eu ia fazer sprint. So sick! Go, go! A primeira coisa precisa de pôr. A segunda coisa precisa de correr. Você sabe que há crocodilos naquele rio? Está tendo um pau. Pokémon! Vamos jogar aqui ao jogo da cadeira. Corre à volta! Quando a música parar, tens de puxar. Oh, não vai agarrar as cadeiras. Não parou, não parou, não parou. E eu é que para, Tom. Oh, oh, ainda não parei. Ainda não parei. É mais que a música joga. Eu era mesmo pataqueira. Isso é, sou pataqueira. Como é que ninguém lhe deu o cheiro e ela conseguiu saber o cheiro? Está mesmo. O que é o bro? Isto não era tempo. Vai escolher, não? Falta o encosto. Pode andar lá por baixo. A cadeira perdeu o encosto. Espero que tenham gostado deste fantástico vídeo. Deste dia merdoso. Ah, mas é dormir que amanhã temos para... Temos? Tenho. Não se esqueçam de subscrever o canal. Passar no meu Instagram para ver as coisas fantásticas que estão lá. E é só. Bah. Estás bem. Um abraço. E tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.